Mais de 500 mil estudantes fizeram o primeiro simulado online do Enem. O teste foi prorrogado e ficou disponível também no domingo. Quem perdeu vai ter outra chance no próximo fim de semana. O teste teve duração de 4 horas com 80 perguntas. O resultado sai na hora e mostra como seria a classificação do aluno no Enem. Quase 2 mil estudantes que não têm acesso à internet fizeram a prova em locais físicos disponibilizados pelo Ministério. O número de participantes ficou bem acima do esperado pelo MEC. Nós tivemos 554.116 participantes nesse primeiro simulado. Nós estávamos esperando 280 mil. Nós vamos reabrir o simulado, este simulado, no próximo sábado e domingo. Todos os alunos, e mais, não só para os concluintes, para todos os interessados em fazer o Enem, poderão fazer o simulado no próximo final de semana, sábado e domingo. Está aí mais uma oportunidade. E a partir de hoje, os alunos também vão contar com o MECFLIX, que traz mais de mil videoaulas e exercícios. E ainda com o Hora do Enem, um programa diário transmitido por mais de 40 canais, entre eles, aqui a NBR. Para acessar os serviços, basta entrar em tvescola.mec.gov.br. Eu vou repetir, tvescola.mec.gov.br.